A Vicky hoje fala sobre startups. Olha, as startups elas se iniciam como pequenos empreendimentos e na maioria dos casos elas não contam com um quadro grande de funcionários, né? De tal forma que quem participa de uma startup tem que saber que vai ter que dar conta de diferentes tarefas, ou seja, ter um perfil multitarefa. Acho que essa é uma das grandes diferenças de uma empresa consolidada como uma startup, né? Na startup um indivíduo, um funcionário faz multitarefas e esse acho que talvez é a grande diferença, né? Então, gente que não tem medo do novo, que se adapta à mudança, que são ágeis nas decisões. Essas são as pessoas procuradas num processo seletivo de startup, né? Então, esses processos buscam pessoas com iniciativa, com atitude e muita energia para trabalhar num ambiente que muda, assim, rapidamente, né? Então, só para a gente resgatar a característica, o perfil de uma pessoa para startup é autonomia, curiosidade, capacidade de adaptação, muita autoconfiança porque não tem gente do seu lado ou em cima de você o tempo todo para dizer que você está fazendo certo ou errado. Você precisa ter autoconfiança, vontade de aprender, né? Um espírito de equipe, né? E esse é um perfil multitarefa. Acho que esse é o grande diferencial para trabalhar numa startup. Bom, quem tiver dúvidas, pode mandar para a Vick no carreiras, arroba bandinewsfm.com.br.